Gente, presta atenção nessa pesquisa, mais da metade das fotos tiradas nos pontos turísticos que estão lá no Instagram são exatamente iguais. É só fazer um teste, eu já fiz, coloca aí Machu Picchu no Instagram, só de curiosidade, digita aí Machu Picchu, você vai ver, mais de 500 mil fotos iguais. Só que aí eu fiquei pensando, vixe, quando eu for para o Machu Picchu vai ser difícil tirar uma foto diferente de todo mundo, né? Será que lá tem uma marcação no chão que todo mundo vai lá e pisa e tem que tirar foto? Pois é, acho que eu já nem vou mais para o Machu Picchu, ou se eu for nem vou tirar foto. Eu decidi fazer uma pesquisa pensando nas minhas próximas viagens, mas eu achei coisas tão legais, coisas tão bacanas, que a galera das boas ideias anda fazendo por aí, que eu decidi fazer esse vídeo e compartilhar com vocês algumas das dicas que eu encontrei e algumas das fotos que eu encontrei. que são, olha, de tirar o fôlego. Se você já é meu seguidor, muito obrigado, aproveita, compartilha esse vídeo com aquele amigo que sempre tira uma foto igual, sempre está precisando de uma dica, manda esse vídeo para ele. Eu vou começar pelo tópico selfie. Ah, aqui é, aqui que é o selfie. Hum, tira uma selfie. Pois é, tem gente que consegue, agora tem gente que se atropela, não mostra nenhuma coisa nem outra. Olha esse exemplo aí. Não, essa foto aí não é verdade, né? Esse tubarão ali atrás do vidro, hein? Não, se for verdade, esse cara morreu depois. Tipo, empurrar a torre de Pisa, na Estátua da Liberdade tem aquela espremenda, a Estátua da Liberdade. Mas também está meio batida essa ideia já, né? Cristo Redentor, braços abertos, clássica, mas ninguém aguenta mais. Nem o próprio Cristo, eu acho. Ele vai colocar a mão no bolso para poder parar de ser imitado, coitado. Teve um cara que fez uma foto na Torre Eiffel, muito engraçada. Com certeza o colega dele lá, o amiguinho que tirou a foto, não entendeu qual era a proposta. Ficou um desastre. Só que aí, sem querer, essa foto dele viralizou, porque ele publicou, pediu a ajuda dos amigos da internet, quem entende de Photoshop, para fazer uma montagem. Dá uma olhada aí, o que aconteceu. Gostou dessa, da empilhadeira? Não, não gostei não. Achei pouco prático levar uma empilhadeira para Paris. Pois é, teve até um coraçãozinho ali em cima. Olha a do dedo do dinossauro. A do dinossauro é o máximo. Um cisne, fazendo carinho no cisne. Mas eu acho que a gente está procurando fotos mais elaboradas, ainda mais criativas, coisas mais diferentes. E aí eu encontrei esse perfil do Instagram, de um fotógrafo, de um artista que percorre o mundo inteiro e tem um olhar, uma sacada sensacional para alguns pontos turísticos. O nome do cara é Rick McGor. O Instagram dele é o Peitoper Boyou. Essa é bem legal. Ah, casinha do Up. Fofa. Outra do Star Wars, Darth Vader. Não é o Darth Vader, é aqueles soldados brancos. Ah, é. Ah, que fofo. Peter Pan. Terra do Nunca. Não, a história do Peter Pan começa com ele chegando em Londres. Que nem contra o Andy. Nossa, essa é massa. A roda gigante com a bicicleta. Olha aí, da Estátua da Liberdade. E o Rock, boa. Boa. Mona Lisa. Escorada no look. Ah, pra mim essa é a melhor. Ah, mas é fã de Lego. Lego. Lindo. No Arco do Triunfo. Legal. Essas ficaram legais. Haja criatividade. E agora ele faz uns GIFs também ali, com o movimento. Olha que legal. Ah, que lindo. Com fumacinha saindo tudo. Olha o caça-níquel. Caça-níquel, legal. Legal. E o movimento também. E a Sagrada Família. Olha lá. Como todas as máquinas, ele também não consegue. Ele é mais que um fotógrafo, ele é um artista. Parabéns. Agora, Riki, tem um desafio aí pra você. Quero ver você fazer isso lá em Machu Picchu, hein? E tem outros exemplos legais também. Agora, esses são patrocinados pela Sony, aquela empresa que é bem conceituada no mundo da fotografia, que tem celulares que se propõem a fazer fotos diferentes também. Aí a Sony também já estava cansada desse tanto de foto igual. Convidou três fotógrafos. Esses fotógrafos percorreram alguns pontos turísticos do mundo, os mais famosos. França, Inglaterra, Itália e tiraram fotos de ângulos diferentes, cenários diferentes, paisagens diferentes, de pontos turísticos já conhecidos. E as fotos que eles bateram lá são as fotos que eu escolhi pra gente terminar esse vídeo. E aí, eu quero saber se você gostou das dicas desse vídeo. Se gostou, aproveita pra mostrar pros seus amigos, compartilha aí essas boas ideias. Não se esqueça de sempre passar aqui pelo canal do Maurílio. Se inscreva, ative aí as notificações. Acompanhe sempre, porque a gente vai se ver de novo no próximo vídeo. Ah, tem uma outra da Estátua da Liberdade. Aliás, eu peguei aqui, ó. É a gente, hein? Imitando a pose da Estátua da Liberdade. A gente fez, hein? Meu Deus, que criativo, olha. Olha, eu acho que depois dessa a gente tinha que fazer um vídeo só das nossas fotos e pontos turísticos. Topo o desafio, gente. Meu Deus do céu, não. Por favor. Vamos fazer um vídeo mostrando todas? Topo, topo, vamos lá. Fotos de casal? Quem sabe, né? A gente vai acertar alguma. Em breve aqui, ó. Fotos de casal, um comentando a do outro, alfinetando a do outro. Acho que vai funcionar. Ai, Jesus, vamos. E aí